Oi gente, tudo bom? Começando mais um recebidos no mês de março Temos três caixinhas já pra abrir aqui, então vamos lá começar porque eu tô ansiosa, gente Pensa numa pessoa ansiosa Enquanto eu tô abrindo as caixas, não esquece de se inscrever no canal É só clicar no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo, tá? Que daí você vai fazer parte da nossa família, vem, se inscreve Uau, veio um kit da Louromax Que legal, não conheço essa marca ainda Amei, são máscaras matizadoras, desamareladoras, tudo que eu preciso, né? Tudo que nós loiras precisamos Olha só que legal, veio quatro matizadores, gente Esse daqui é o Louro Platinado Blanco Esse daqui é o Black Esse daqui é o Tradicional e esse daqui é o Pérola Caraca, muitos pra eu testar Também veio um creme diluidor de matizador pra misturar junto Amei, com certeza eu vou testar Porque como o meu cabelo tá muito clarinho Ele amarela muito fácil, qualquer coisinha Então toda semana eu tenho que matizar Super amei, com certeza eu vou testar Muito obrigada, Louromax Amei já vocês A próxima caixinha é da Evertop Gente, pensa que eu tô ansiosa pra abrir essa caixa Se você não sabe do que eu estou falando, você já vai ver Ai, meu coraçãozinho Gente, olha isso Um planner com meu nome Eu vou morrer Cara, vocês não tem noção do quanto eu amo isso Do quanto eu amo essas coisas de papelaria E assim, ó, pra você ter uma vida mais organizada Isso aqui é mara Eu tô emocionada Eu nunca tive um tão lindo E olha só que legal, gente É um planner totalmente personalizado Eu tô gravando no começo do mês de março E ele começa em março Cara, que genial Abril, maio, novembro, dezembro Vai até fevereiro de 2018 Caralho Que demais E aqui veio mais coisa Eu vou ter um treco Legal Pra eu mandar cartinhas Olha só Veio tipo um cartão Pra eu escrever Envelope Um bloquinho de anotações E vários Atecivos Olha aqui de pertinho, gente A capa Com meu nome Todo personalizado Aí aqui tem os meses Anotações Isso daqui é super importante Aí nessa página São anotações de site Login e senha Dica de senha, na verdade Isso é muito importante Eu sempre anoto Porque eu sempre esqueço Aí aqui novamente Mais uma página E aqui já começa o mês de março, ó Eu achei sensacional Porque eles já começaram no mês de março Daí aqui tem um pequeno calendário Aqui tem um cheque de objetivos Que eu quero pro mês, ó Duas páginas E aí começa o mês E funciona assim, ó Com três quadradinhos Pra eu ir completando E ir me organizando E aqui no final do mês Olha só Quando você vira Tem uma página Com o feedback do mês Pra você fazer anotações Lista de livros Filmes e séries Que você quer assistir E aqui um controle financeiro Que é mega importante também E aí já vai pra abril E continua tudo a mesma coisa, gente Deixa eu ver aqui pro final O que que tem A hora é agora Aí aqui tem algumas estratégias Pra você alcançar seus objetivos Amei Telefones Anotações E aqui vem um negocinho Pra você guardar coisas Amei Evertop Muito, 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 muito Obrigada Eu amei Sério, arrasaram demais Eu amo Sou completamente apaixonada Por itens assim De organização e papelaria Confiram depois o site Eles fazem coisas personalizadas Planners e muito mais Tudo muito lindo Eu amei de verdade Muito, 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 muito Muito obrigada E a última caixinha de hoje Eu não sei da onde é E relembrando Pra quem tá chegando agora Eu sempre apareço com roupas diferentes Porque eu gravo em dias diferentes Porque toda vez que eu recebo uma caixinha Eu quero abrir Porque eu sou muito ansiosa Então é por isso Daí depois eu junto tudo E tá aí o vídeo que vocês estão assistindo Que é isso Tô curiosa Eu adoro Hum, já amei Nossa, a colinha Uau Ah, que legal Mas chegou um pouquinho atrasada Eles mandaram alguns lançamentos Para o carnaval Que pena Mas com certeza Eu vou continuar usando Vamos ver o que que veio Olha só Várias coisas Ah, que legal Veio uma maquiagem Para o corpo e rosto Bronze Splendor Não sei se é assim que se pronuncia Mas eu já amei Um Primer Glow Que legal Ele deve dar um efeito bem diferente De pele iluminada, né Amo Veio dois batons líquidos Matte Fix Especial Veio nas cores bronze secreto E fuce espetacular Veio duas sombras em creme De longa duração Que eu já fiquei apaixonada Veio nas cores brilho precioso E marrom iluminado Amei Dá para fazer maquiagens maravilhosas E bem iluminadas, né E por último Um batom de longa duração Vermelho Maravilhoso Na cor Rouge Carnaval Ai, que legal São lançamentos para o Carnaval Que infelizmente chegaram depois do Carnaval Mas que com certeza eu vou aproveitar do mesmo jeito Eu amei Muito obrigada Eu adoro Vocês arrasam sempre Sempre com lançamentos incríveis Com ótima qualidade Muito, muito obrigada Chegaram mais recebidos Tem umas caixinhas aqui E tem essa sacola da Summer Que eu já vou mostrar para vocês Não vou mentir que eu ainda não vi Porque eu já vi, tá Porque chegou nessa sacola assim Como que eu não ia olhar, gente A curiosidade é demais Veio um cartãozinho da Summer Olá, Jana Bien-vinda à La República del Summer Não sei se assim se pronuncia O México foi nossa inspiração Para trazer vários looks lindos Para você nessa coleção Esperamos que você goste Bessitos Summer Uau Vamos ver o que tem aqui Mentira, né Que eu já vi Olha só Esse short Esquimara Eu não tenho nenhum short dessa cor Eu fiquei apaixonada E veio uma blusinha Ela tem manga comprida Mas ela é com esse tecido bem fininho Com uma transparência Eu acho que eu vou ter que usar com top Alguma coisa, ó Mas é linda, né Eu adorei o detalhe aqui da manga Muito obrigada, equipe Summer Um beijo Eu amei demais Essa caixinha é da Especialitar Cosméticos Gente, aqueles esmaltes da Hitz Eu nunca tinha recebido Pensa que eu tô ansiosa Caraca, olha só que legal Gente, a Hitz lançou um esmalte Que é ultra secante É uma nova fórmula que eles lançaram Que você passa depois de passar o esmalte E diz que não deixa resíduos oleosos Sabe que nem aquele óleo secante Que fica bem oleoso o dedo Diz que não fica assim Mas ele é bem líquido Eu tô mega curiosa pra testar Aí eles mandaram esse borradinho Que é aquela fita líquida Que você passa ao redor da unha, sabe Pra você quando borrar Só tirar a fitinha assim E mandar uma cor de esmalte Esse daqui é o Explode Coração Cremoso Pensa que eu já vou terminar esse vídeo Vou testar esse daqui Porque se isso tem que funcionar Do jeito que promete É a salvação das nossas vidas, né Caramba, Hitz, arrasou Muito obrigada Com certeza eu vou testar Próxima caixinha Essa daqui da Vult Pequenininha O que será que veio? Ai, que legal Caramba, veio coisa de carnaval Gente, correio atrasou, hein Olha só Veio três cores desses batons Stick Matte da Vult Tem resenha de todas as cores Aqui no canal E veio dois potinhos de glitter Super fofinhos Olha só, um prata e um verde Muito obrigada, Vult Chegou depois do carnaval Mas não tem problema Porque eu vou usar também Essa próxima caixa É da Feito Brasil Gente, que legal Eu tava lendo aqui na cartinha Que eles me mandaram Que são cosméticos artesanais Veganos e sustentáveis Muito obrigada, Paula Maria Eu vou abrir Gente, olha isso Parece picolé Sabonete de amora Eu vou ter que abrir Ai, que nozinha Mas eu vou ter que abrir Caramba Ai, que cheiroso Meu, olha isso, gente É um sabonete Parece picolé de verdade Vontade de comer Muito legal, né Nossa, vocês não tem noção Do quanto é cheiroso Que legal Obrigada, Feito Brasil O site eu vou deixar aí na telinha pra vocês Quintalcosméticos.com.br Eu vou abrir esse daqui também Depois eu guardo Esse daqui é sabonete de coco Cheguei bem pertinho agora Pra mostrar Olha que demais, gente Sensacional Arrasaram na ideia Eu amei Ai, que legal Também veio um kit De tratamento facial Anti-acne Para peles oleosas E ou acneicas Meu, gente Olha só que legal Esse daqui é uma argila verde Pra você passar no rosto E esse daqui é um hidratante finalizador Esses dois são do kit de pele Para peles acneicas E oleosas Que demais, né Tudo natural Vegano Sustentável Caramba Eu amei Obrigada, equipe Quintal E equipe Feito Brasil Vocês arrasaram Com certeza Eu vou testar E vou usar tudo isso Amei demais E por fim Tem essa caixa aqui Que deu o maior trabalhão Pra me entregar Porque eles não estavam me encontrando E tinha que ser entregue em mãos O que será que é Eu não sei o que é Tá Porque a caixa é da transportadora Pá, hashtag Partiu moda Nova coleção Marisa Olha só que legal Que demais Vamos abrir Onde é que abre? Aqui, ó Vamos abrir juntas Tem roupa Ah Ai, gente Ops, caiu Peraí Você está recebendo uma das peças Da nova coleção Marisa Fique à vontade para usar Em qualquer ocasião Que legal Janaína Queremos presenteá-la Com esta linda peça Da nossa nova coleção Que demais Do visual romântico Com muito floral Há características Folk e vintage Aos modelos Com pegada Grunge São peças versáteis Para compor Os mais variados Tipos de looks Seja para o dia a dia Para o trabalho Ou para sair Ah Já gostei Que é jeans, né? Ai, que fofo É um vestido Olha que lindo Imagina Esse vestidinho Aqui Com uma botinha Gente Agora é para o outono Que demais Eu amei Muito, muito obrigada Amei, sério Muito, muito obrigada Marisa Nossa, imagina A coleção deve estar Incrível Eu amei esse vestido Obrigada Beijo Mais recebidos Gente Tem um que eu já abri Eu tive que abrir Poxa vida Mas eu tinha que mostrar Aqui nos vídeos De recebidos E é São dois calçados Da Via Marte Olha Olha que lindo É tipo um Oxford Com um salto tratorado De plataforma Maravilhoso Eu já saí andando Com ele hoje mesmo Porque eu amei demais E é muito confortável Olha só que lindo Super estiloso Amei demais Com certeza vai ser Um dos meus favoritos Para o inverno Amei Obrigada Via Marte Mas calma aí Que tem mais um Pega o tamanho Dessa caixa Olha isso Enorme Olha só Eu ainda nem vi direito Ah que legal Temos certeza De que você vai fazer Este lançamento Brilhar ainda mais Com o seu estilo E com o seu jeito único Que já nos conquistou Que legal Equipe Via Marte Muito obrigada Olha essa bota Chocada Caramba Que linda Olha isso Olha esse detalhe aqui Que demais Via Marte Muito Muito obrigada Eu vou usar muito No inverno Agora né A gente está naquela fase Que a gente quer Porque quer que o inverno Chegue logo Amei demais Obrigada Próxima caixinha É da HD Comunicação Não faço a mínima ideia Do que seja Risque Ai que demais Coleção da Mulher Maravilha Olha isso Ai já amei Ai que demais Olha dentro da necessaire Que lindo Ai muito lindo Olha Olha só que lindas Cores de esmalte Gente Da coleção Mulher Maravilha Arrasou Risque Amei demais E a próxima caixa Eu estou curiosa Eu não sei de onde é Só está escrito Este lado para cima Hum O que será que é né Hum Palma Olive Olha só Que linda caixa Deixa eu abrir Calma aí Ai finalmente consegui Vamos abrir juntas Palma Olive Natureza Secreta Vamos lá O que que tem O que que tem Uau Ai quanta coisa Sabonetes Amo Chegou O nosso segredo Olha só que legal Veio um sabonete líquido E um kit com 3 sabonetes Em barra De maracujá Da linha Natureza Secreta Da Palma Olive Ai eu adorei Este daqui Também veio Um sabonete líquido E um kit com 3 sabonetes Em barra De açaí Amei demais Caramba Muito obrigada Palma Olive Com certeza Eu vou usar muito É uma coisa que eu amo ganhar E eu amo usar Obrigada Então vamos lá Para mais recebidos Agora eu vou regravar Um recebidos Que eu perdi Tá Então eu vou mostrar novamente Os recebidos Então alguns já estão abertos Mas é por causa disso Tá Eu recebi um kit super legal Da L'Oreal De carnaval Só que infelizmente Chegou atrasado E no kit tinha várias coisas Algumas eu não tenho aqui em mãos Para mostrar para vocês Umas estão na mala Que eu voltei de viagem agora Ainda não desfiz a minha mala Mas eles mandaram assim glitter Para usar no carnaval Desodorante da Garnier Que eu amo Eu sempre uso Eles mandaram um olhinho de argã Para o cabelo Também da Garnier Vou deixar a fotinha aí Para vocês verem Ele é muito bom Eu estou usando muito mesmo Mandaram essas sombras Color Tattoo Veio duas cores Essa daqui Mais uma que está na minha Necessaire da viagem Que eu estou usando muito Inclusive essa daqui Eu passei Eu estou muito viciada Nessas sombras em creme E veio várias coisinhas Assim da L'Oreal Veio esmalte também Da Colorama Então muito obrigada L'Oreal Amei demais Uma pena que chegou depois Do carnaval Mas eu estou aproveitando Do mesmo jeito A Vult também mandou um kit Para o carnaval Que também chegou atrasado Olha só Esses batons stick Eles mandaram Se eu não me engano Foi quatro cores Eu achei essas três Que eu tinha guardado Como eu já tenho todos eles Eu deixei guardado Para dar para alguém Também me mandaram Essas sombras Com glitter E também me mandaram Esses potinhos de glitter Para usar como sombra Muito obrigada Vult Amei Eu recebi essa bolsa linda Que eu já usei várias vezes Na verdade é uma mochila Dessa marca Legasp Não sei se é assim Que se pronuncia Mas eu achei A coisa mais fofa Desse mundo A cor super linda Eu usei para ir para bonito Super me ajudou E fora que fica bem estiloso E aqui atrás Tem um J e um T Então ela foi personalizada Para mim mesmo Eu amei demais Muito obrigada E outra coisa que eu recebi Foram alguns tricôzinhos Da Mia Store Gente Eles me mandaram Uma cartinha super fofa Que eu guardei Eles escreveram assim Oi Jana Somos aqui de Floripa Sempre estamos ligadinhos em você Essas são algumas peças Da nossa nova coleção de inverno Arrasa nos looks Esperamos que você goste Quem está escrevendo É uma grande fã sua Sempre acompanha seus vídeos Snap e Insta Muito sucesso em 2017 Rumo a um milhão Beijos Larissa E toda a equipe Mia Store Um beijo Larissa Amei demais Deixa eu mostrar para vocês Que lindo Inverno já pode chegar Porque eu estou assim Apaixonada Olha esse casacão listrado Que coisa mais linda Eu vou arrasar no inverno Veio também esse daqui Para prender na cintura Sabe Lindo, lindo, lindo Demais Veio esse tricôzinho rosa Que vai deixar os meus looks Mega charmosos Olha que lindo Maravilhoso, né E também veio esse tricôzinho Aqui, ó Com golinha Super quentinho Com essa cor Que combina com tudo, né Larissa Mia Store Amei demais Com certeza Eu vou usar muito Muito, muito, muito Um beijo E esses foram os recebidos Que eu gravei da outra vez E perdi o arquivo, né E agora eu vou mostrar uns Que eu não sei, tá Tem várias caixinhas aqui Que eu não abri ainda E tem uma caixa gigante Do Boticário Olha essa maleta Que enorme Do Boticário, gente Da linha Make B Eu tirei da caixa Mas eu ainda não abri a maleta, hein Vamos lá ver o que que tem Eu coloquei a câmera assim Porque eu acho que vai ficar melhor Para pegar Então vamos abrir, gente Eu vou tirar tudo da caixinha Para ir mostrando para vocês, tá Gente, eles me mandaram A toda coleção Modern Asia Olha só que demais Make B arrasa, né, gente Ai, que lindo, gente Olha só essa sombra Que coisa mais linda Ai, que demais Olha só também Eles lançaram batom líquido Dessa linha da Asia Olha só que linda essa cor Olha esse pigmento Que incrível A cara da riqueza Veio um lápis retrátil Para os olhos Esse gloss rosa Vamos ver o que mais Que tem embaixo Nossa, é muita coisa Olha a cor desse batom Também dessa nova linha Modern Asia Não sei se é assim Que se pronuncia, hein Gente, resolvi colocar Tudo assim aqui na cama Para mostrar para vocês Quanta coisa linda veio Veio sombra Veio blush Veio gloss Veio vários batons Essa sombra cremosa Assim, um pigmento cremoso Incrível Esse batom líquido Que é dessa nova coleção Modern Asia Lápis Veio máscara de cílios Esmalte Primer Uma solução para sobrancelhas Veio pincéis Perfume Mousse de limpeza Demaquilante bifásico Veio creminhos noturnos E a maleta gigante Que demais Que demais equipe Boticário Amei demais a maleta Obrigada Um beijo E agora vamos abrir Essas outras caixinhas Que eu não sei o que tem aqui dentro Vamos lá Essa daqui É da Vult Amo Quanto batom Gente Olha isso Cheio de batom A pessoa aqui pira, né Caramba Que legal Veio uma lapiseira Retracting color Para os lábios E 16 novas cores Da linha de batons Tradicionais Mate Uau Caramba As cores estão incríveis Gente Tô apaixonada Já quero usar todos Olha a louca, né Que sai usando todas as cores de batons Muito obrigada, Vult Um beijo Próxima caixinha É da Macrylan Gente Primeira vez que eu recebo Alguma coisa da Macrylan Tô empolgadíssima Que fofa Olha a caixinha Que linda Vamos abrir Tchan, 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 tchan Ai, que legal Vocês não vão acreditar Olha isso Gente Veio todos esses pincéis redondinhos Olha isso Demais Veio muitos Amei Macrylan Muito obrigada Eu amo os pincéis da Macrylan Gente Amo E agora eu tô doida Pra testar esses daqui Olha só Esse daqui é muito grande Deve ser muito bom Passar base com ele, né Muito obrigada Olha isso, gente É muito macia Sério Muito macia É enorme Nossa, vai ser maravilhoso Passar base com isso daqui Essa caixinha Eu estou muito curiosa É da Estúdio 35 Gente Marca de esmalte Eu tô muito curiosa Porque eu também nunca recebi nada dele Tendo um mini empate Sabe aquelas crianças quando ganham presente e não se acreditam? Sente só no que tem aqui Pausa para feministas Gente, como eu amo Ai, que lindo Ai, que lindo Bru Obrigada Cara, que lindo Olha isso Eu recebi a coleção da Bru Tavares De esmaltes para Estúdio 35 Ai, as minhas nail arts vão ficar muito mais lindas Cara, as cores são muito lindas Nossa, pro inverno então Olha esses daqui aqui de baixo Que lindos, né? Tem esse daqui com bastante brilho Que é incrível também Nossa, eu vou desligar aqui Vou começar a fazer vídeo de unha decorada Nossa, eu achei esse daqui muito diferente Muito, muito lindo Olha só os brilhos dele Bru arrasou Obrigada, obrigada mesmo de coração Amém demais Eu só tinha testado os esmaltes da Boca Rosa, sabe? Para Estúdio 35 E agora a Bru lançou 12 cores, gente Muita magia e tons únicos Caramba, muito legal Muito, muito, muito legal Gente, eu tô lendo que essa cor aqui Olha só, tão vendo bem? O nome é Espelho Mágico E é o primeiro esmalte mate metálico do mercado nacional Olha isso Louca pra testar, gente Que demais Eu tô assim, boba A próxima caixinha é da Via Marte Mais calçado Ai meu Deus, quero ver Vamos abrir juntas Vamos lá Ai, que lindo Meu, imagina os meus looks de inverno com esse coturno poderoso de salto tratorado Sério Sério, a coleção de inverno da Via Marte Esse ano tá demais Sempre é, né? Mas eu sim, esse ano eu tô muito apaixonada Muito, 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 muito Nossa, eu vou usar muito Muito obrigada E a última caixinha Nossa, tá pesada essa De onde é? Não sei Vamos abrir Caramba, gente Veio muitos produtos da Phelps Professional Olha só que legal Peraí, deixa eu tirar tudo e já mostro pra vocês Gente, olha só Veio uma linha daqui da Phelps Professional Para cabelos danificados ou quimicamente tratados Então veio o shampoo, o condicionador Veio a máscara de tratamento E um creme para pentear E veio mais, gente Veio esse daqui Que é um Botox para loiras Que eu tô assim louca pra testar Esse daqui eu acho que é igual Não tenho certeza Só que é uma versão menor Aí veio três potes de creme, gente Esse daqui é um pra controlar o volume Esse daqui é um SOS, assim Um reparo extremo E esse daqui é um banho de verniz Pra deixar o cabelo com mais brilho Arrasou, Phelps Muito, muito obrigada Com certeza eu vou testar tudo E eu conto pra vocês depois, tá bom? Voltando com mais caixas Olha só quanta Tô muito ansiosa É, eu recebi uma cartinha da Angela Brase Um beijo, minha linda É muito bom saber novidades de você Saber como você tá É muito bom esse contato com vocês Eu amo receber cartinha Quem quiser me mandar Eu sempre deixo o endereço aqui embaixo No box de informações da minha caixa postal É só mandar que eu sempre leio e guardo Todas com o maior amor e carinho Um beijão especial pra você, Angela Você mora aqui no meu coração Então vamos lá, gente Vou começar com essa caixinha da Trans Ai, eu abri sem querer já Net Mask Uau! Que poderoso! Caramba, gente É uma máscara gigante Que parece dar uma super hidratação Ai, que cheiroso! Nossa, é muito cheiroso isso daqui Meu, vou separar aqui pra usar hoje Quando eu for lavar o cabelo, já vou usar A louca, né? Que mal ganha as cores Já quer sair usando Obrigada, trans! Essa caixinha é da Ruby Rose Amo! Amo, amo, amo demais! Caramba, gente! Veio muita coisa! Gente, vocês não estão entendendo Veio 16 novas cores de batons em bala mate Olha só, tudo isso Eu vou pirar Vou abrir um pra mostrar pra vocês Olha só que legal a embalagem Ela é abertinha E você consegue ver bem a cor aqui Vamos passar aqui na mão Olha que lindo! Amei! Fica bem mate, né? Arrasou, Ruby Rose! Então veio 16 novas cores Veio essa paletinha aqui, ó Também com 4 cores de sombras Bem coringas Veio um pacotinho removedor de maquiagens Com 25 lencinhos Dois primers Ainda não usei nenhum primer da Ruby Rose Tô bem curiosa Veio a base mate Que é super conhecida Só que eles fizeram uma nova fórmula Ainda mais mate Nossa, eu tô muito curiosa Eu recebi a cor L2 E também veio corretivos coloridos É uma nova embalagem Corretivo líquido colorido De alta cobertura Arrasou, Ruby Rose! Como sempre Muito, muito obrigada Eu vou testar tudo Próxima caixinha Não sei da onde é Ai, que legal! Olha só! É um shampoo e um condicionador Da NICVIC Clareador Que legal! Ainda não usei desses daqui Adorei Vou testar Obrigada, NICVIC Beijo! Caixinha da Dylos Hum, o que será que tem aqui? Gente, veio quatro cores de esmalte da Dylos Olha só Eu ainda não testei nenhum esmalte da Dylos Acredita? Eles me mandaram uns tempos atrás Uma cor, mas eu ainda não tive oportunidade de usar Mas eu vou testar Amei, obrigada Dylos E tem essa caixa Que já veio aberta Eles entregaram assim na minha casa Hashtag O rolê é nosso E é da Nestlé Na verdade Olha só Eles estão me convidando Para acompanhar ao vivo A semifinal Entre Bola e Nestlé E Praia Clube Com exclusividade Nossa área VIP Uau! Pena que é em São Paulo E eu não vou poder ir, né? Mas olha só Que demais Olha só Eu recebi uma camiseta da Nestlé Toda autografada pelas meninas do vôlei Olha só que demais, gente Achei muito linda Com certeza eu vou usar E também veio a parte de baixo Também na Nestlé Só que fiquei triste Porque veio no G E eu não vou conseguir usar Mas eu amei Porque é tipo um short saia, sabe? Eu adoro Muito obrigada, Nestlé Pena que eu não vou poder ir Pena que eu não moro em São Paulo Para ir assistir, né? Mas sucesso para vocês Beijo! E a próxima caixa É gigantesca Olha isso, gente Da loja Apaixonados Hum, o que será que tem aqui? Nossa, já tem um monte de coraçãozinho Aqui na caixa Vamos abrir Caixa explosão Uma explosão de sentimentos por você Olha só que legal Para dar de presente para o namorado Ou para a namorada, né? Vamos ver como é que funciona Vou abrir Olha aqui, gente Ai, que demais Olha só como vem Tá escrito aqui Você mora aqui Ai, tá caindo Procuro as palavras certas Para te falar do meu coração Mas não há palavras que decifrem A explosão de felicidade Quando te vejo Só você tem a chave Ai, olha só que legal Daí tem, tipo, mensagens Para abrir Sabe? Vamos ver Eu vou abrir uma Abra Eu explodo de emoção Quando te vejo Então, agora que eu fui entender Gente A caixinha você vai montando Você escreve frases Pode colocar foto E daí depois você dá de presente Para o seu namorado Ou para a sua namorada Um presente super legal Diferente, né? Dia dos namorados Tá chegando Viu só Nesse site tem vários Várias opções Tem mais aqui na caixa Eu vou abrir Veio esse daqui Será que é? Para você escrever e desenhar Tudo o que quiser Apaixonados Carta em metro Que demais Tem de várias opções Essa daqui Eu acho que é de um metro Tem de três metros Cinco metros E dez metros Caramba Que legal Viu só Dá para você fazer Comprar uma carta em metro E personalizar Imagina Dar de presente Para o seu namorado Uma carta em metro Caraca Ele vai pirar Amei Super original E hoje em dia A gente faz Não manda carta Legal fazer alguma coisa Diferente Bom para guardar De recordação Tem mais essa Vamos abrir Luminária Sua casa virada É uma luminária coroa Sua casa virada Um castelo encantado Ai que demais Gente Ó a coroa E ela acende Caramba Eu vou ligar aqui na tomada Para ver como é que fica Vamos ver Ai que lindo Olha só Não está dando de ver direito Aí no vídeo né Mas olha só Que demais Eu vou usar para decorar O meu quarto A minha sala Com certeza Eu amei Obrigada Apaixonados Eu amei Tudo que veio Tem muitas coisas legais Diferentes no site Para quem aí Não sabe Que dá de presente Para o namorado Ou para a namorada Fica a dica né Muito obrigada E é isso Esses foram os recebidos Do mês de março Foi muita coisa né Muito obrigada A você que ficou até aqui Esperando Assistindo tudinho comigo Tem uma surpresa Gente Agora no mês de abril Está rolando sorteio De um iPhone Lá no Instagram Gente Eu vou deixar As informações aqui do lado Corre lá no Instagram Que tem mais informações Também Estou te esperando por lá É a sua chance De você ganhar um iPhone 7 Então não esqueça De clicar muito No gostei nesse vídeo Não esqueça também De se inscrever Para você nunca ficar por fora Vem fazer parte Da nossa família Hashtag Rumam um milhão de inscritos E vamos lá Um beijão enorme E até o próximo vídeo Tchau Tchau